Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Vamos falar sobre um super aplicativo no dia de hoje? Pra você que não me conhece, eu sou o Erivelton Germano aqui do canal Investidor Matuto. Já senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ative o sininho porque o vídeo é bom, traz um grande aplicativo que eu tenho certeza que vai te ajudar, vai te trazer muitas informações para melhorar a sua assertividade nos trades. Meu amigo investidor, minha amiga investidora, confere se realmente você é inscrito aqui no canal do Matuto, pois a sua inscrição é de suma importância para o crescimento do Matuto. Meus amigos, também quero convidar vocês para ir lá no site em matuto.com.br, pois nós temos um curso inteiramente gratuito para vocês, o link está aqui na descrição. Bom, meus amigos, nas minhas andanças pelo mundo da internet, acabei localizando um aplicativo que está facilitando bem a vida do grupo de Telegram que eu tenho, que é o pessoal lá. Já deixei para eles lá, o link também está aqui na descrição. Esse aplicativo traz informações das principais corretoras, PTG, MyCap, XP, dentre outras. As principais estão todas compiladas e estará na palma da sua mão a partir de agora. Tenha certeza que você vai começar a utilizar esse aplicativo, ele chama Sonar Trade. Bom, meus amigos, agora vamos lá para a tela do computador para a gente poder ver todas as funcionalidades dele. Lembra vocês que o cadastro é bem simples. O link do aplicativo, tanto lá da Play Store, quanto o link do aplicativo da Google Play, como também do site, estão aqui também na descrição do vídeo. Eu busco facilitar tudo para vocês. Dá uma lidinha na descrição desse vídeo, tem bastante conteúdo informativo para você. Bom, sem mais delongas, vamos para a tela do computador para que a gente possa analisar tudo que esse aplicativo tem a nos oferecer e, como eu disse, de forma gratuita. Bom, investidores, agora aqui na tela do computador, né? Lembrando você que estou fazendo pela tela do computador para ficar mais didático, mais fácil de ser compreendido algumas coisas. Mas ele tem tudo lá no aplicativo, conforme eu mostrei para vocês no celular, né? E ele tem avisos. Toda vez que entra um aviso lá, se você deixar configurado com a configuração original, não tirar os avisos, toda vez que uma corretora postar uma recomendação de compra ou venda, ele vai te avisar, ele vai aparecer lá para você, para que você possa vir ver o que é que está sendo colocado para você como informação. Lembra você que acesso às informações é muito importante no mercado financeiro, né? Quanto mais informação você vai captar, mais informações você processa e transforma em conhecimento, né? Transformando em conhecimento, aí você pode utilizar para conseguir angariar resultados positivos para os seus trades. Bom, meus amigos, se você não quiser fazer pelo celular, você pode clicar aqui em cadastro. Vai abrir uma tela de cadastro muito simples, mas muito simples mesmo. É bem fácil fazer o cadastro nesse aplicativo e no site. Vamos fazer aqui a entrada aqui para a gente ver a tela inicial. Essa aqui é a tela inicial, né? Aqui aparecem as recomendações para Day Trade e aqui as recomendações para Swing Trade. Como o vídeo está sendo gravado num sábado, nós não temos recomendação para Day Trade, pois o mercado está fechado. Aqui no Swing Trade, você clicando aqui, olha, só fazer uma passadinha rápida aqui, olha, tem os trades que estão em andamentos, né? Aqui na aba na esquerda. Tem os relatórios das corretoras, para quem gosta de ler um relatório aí, sei que o pessoal do meu grupo do Telegram ama um relatório, né? Está aqui vários relatórios. E aqui os fundos de investimentos e a renda fixa. Também tem, o aplicativo é bem completo mesmo. Vamos lá agora esmiuçar cada uma dessas abas aí. Vamos para Swing Trade. O que eu falar aqui para o Swing Trade também vale lá para o Day Trade, ressalvadas as proporções que o Day Trade encerra-se durante o dia. E peço a você que confirme, junto com a sua corretora, caso você queira fazer Day Trade, qual é o horário de fechamento da sua posição para que você não seja estopado pela mesa. Pois quando você é estopado pela mesa, mesmo que você tenha corretagem gratuita, você toma uma corretagem de punição. É como se fosse uma punição, né? É, ó, na próxima vez você coloca um stop aí, um stop de horário também. Coloca um stop de valor e um stop de horário. É mais ou menos isso. Se você quer que eu fale mais sobre isso, sobre como os cuidados estão tomados no Day Trade, deixe aí nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre isso. Eu mesmo já tomei um prejuízo muito grande com a corretora modal mais, pois geralmente fala-se que você tem que fechar as posições, na maioria das vezes, cinco minutos antes do chamado para o leilão. Porém, a modal tem horário diverso, é meia hora antes. Você não lê aquele monte de folhas, eu mesmo não li e acabei tomando um stop por corretor e pagando R$300,00 de corretagem. Vou ver se eu pego essa nota de corretagem aí, trago para vocês verem, porque os erros do Matutos eu não quero que vocês cometam, vocês precisam ganhar dinheiro e não perder dinheiro. Bom, meus amigos, vamos lá. Swing Trade aqui, vamos pegar qualquer um aqui de exemplo para a gente poder explicar. Só lembro a vocês que dá para filtrar por parceiros aqui do site, né? Então aqui ninguém está fazendo nada de errado, ninguém está pegando um relatório que não era para estar aqui. Como vocês podem ver, eles são parceiros mesmo. Está aqui, olha, TM Capital, Banco Inter, Modal Mais, BB Investimentos, Toro Investimentos. É uma lista muito grande. Se eu ficasse listando aqui, ia ficar quase que o vídeo todo falando só sobre as corretoras que são parceiras do site Sonar Trade. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. O grid, que o pessoal gosta tanto no meu canal aí. Recomendação de venda. Aí você vem aqui, aqui está a recomendação de venda. O stop que você tem que colocar caso você vai acompanhar mesmo a recomendação. Lembrando que essa recomendação aqui foi feita pelo BTG Pactual. O alvo R$6,30, muito próximo daquele alvo que eu falei para vocês de R$6,50, R$6,40. Vou deixar aqui para vocês no card falando sobre o trade de Neogrid, né? E até onde que ele pode ir, está passando aí no card para vocês. Aproveitando a deixa, né? E aqui é a entrada. A entrada foi em R$7,54 e o stop R$7,81. Lembrando que essa operação aqui é a operação de venda. Aí eles vêm falando, no dia 24, parcial atingida, stop ajustado para a entrada. Então, parcial foi feita ali. Geralmente, o pessoal tira 50% da parcial e deixa o trade andar. Isso numa recomendação de venda, né? Vocês entenderam aqui que na recomendação de venda o alvo é invertido, o alvo é para baixo, o stop é para cima. Isso que é uma recomendação de venda. Vamos achar que é uma recomendação de compra para vocês verem a diferença? Ó, Elete 3. Elete 3 aí é uma recomendação de compra. Fica bem claro aqui, olha. Eu vou só voltar aqui, olha. Fica bem claro para vocês. Ah, eu quero entrar na venda, eu quero entrar na compra. Fica bem claro mesmo aqui o que é que eles estão falando. E qual que é o banco? Recomendado por MyCap, olha. Recomendado por MyCap. Reentrada R$34,80, alvo R$37,60. O stop R$34,00. Aqui já vem trazendo o histórico, né? Aí, olha os objetivos aqui. Stop. Vem aqui explicando a estratégia de pullback. Busca por oportunidades aproveitando uma correção na tendência principal ou dentro do cenário de congestão, favorecendo a operação de compra. Logo de cara, você também que está aí procurando como aprender a operar no mercado, já começa a entender a estratégia que foi montada esse trade, para que você possa montar também lá nas outras ações. Vamos agora dar uma olhadinha em relatórios. Está aí para vocês, relatórios. Você consegue entrar aqui e baixar, né? Vamos nos mais atuais aqui, que são os últimos, né? Vou pegar aqui o relatório de análise de Banrisul. Cotação. Lá vem falando aqui o preço justo. O potencial de ganho, 47,7. Ainda dá para você baixar aqui o relatório. Olha que legal, pessoal. Muito legal o site mesmo. Você faz o download aqui, olha. Vê se ele vai fazer o download direto por aqui. Ele vai me... É, o download é diretaço. Olha aí para vocês. Muito bacana. Mas muito bacana mesmo esse site. Vai ser a sensação. Pode escrever aí. É a sensação do momento esse Sonar Trade. Pois ele engloba tudo em um lugar só. Você não precisa ficar pesquisando em vários locais aí, não. Nosso objetivo não é analisar isso aqui. Nosso objetivo é só apresentar o site. Vamos agora para investimentos. Investimentos aí, olha. Para quem gosta de renda fixa. Ele traz aí algumas recomendações de renda fixa com rentabilidades, né? Olha aí. 5% ao ano. 3,65. 4,85 ao ano. Ele traz aí várias, várias mesmo. Ele vai trazer aqui também, se você voltar o filtro aqui, olha. Vou tirar esse filtro. Aqui, olha. Todos. Fundos. Se você quiser só fundos, também tem como você trazer aqui para fundos. Ele tem poucos fundos aqui. Isso aqui já... É porque o aplicativo é novo também, né? Acredito que com o tempo aí vai agregar mais coisas aqui. Mas olha aí, olha. Vários fundos para serem analisados por vocês. Traz o aporte mínimo de todos eles. Quantidade de dias para o resgate. É bem explicativo mesmo essa área de renda fixa também. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse aplicativo. Espero que vocês façam o cadastro lá. Eu não tenho nenhum vínculo com a Sonar Trade. Não estou ganhando nada por indicar eles. Eu só achei muito interessante mesmo o aplicativo. E queria trazer para vocês aqui, conforme eu prego no meu canal. Tudo que é gratuito e é bom tem que ser disseminado. O canal Investidor Matuto tem aquele curso bem basicão mesmo. Para você que não entende nada de investimento. Lá no site imatuto.com.br. É inteiramente gratuito e vai ser sempre gratuito. Pois o conteúdo do Matuto, a intenção do Matuto é divulgar conhecimento para vocês de forma gratuita. A única coisa que a gente pede é que você sente o dedo nesse like. Inscreva-se no canal. Confere se realmente você é inscrito no canal aí. Pois isso sim faz a diferença para o Matuto. Pois a sua inscrição colabora com o crescimento aqui do canal. Meus amigos, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Espero que vocês façam um excelente proveito desse aplicativo.